48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, meu mano, Michael Douglas, e aí galera, beleza? O URSPARGAMINADA trazendo pra vocês Farm Simulator 2015 e galera, hoje aqui na fazenda eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o progresso aqui da fazenda inteira aqui pra vocês, eu cortei madeira, eu plantei aqui, cevada, é trigo, cevada, você quer cevada, e eu plantei aqui, e tem que colher agora né, então eu vou colher, eu comprei um caminhão e uma carreta nova aí, eu ganhei um dinheiro lá com as madeiras, então vou deixar colhendo aqui com o funcionário, e aqui tá ó, caminhão da madeira aí né, que nem, não sei se eu vou escolher a print lá, que eu tirei, como miniatura do vídeo, mas eu tirei uma print aqui, não sei se eu coloco lá, mas tá aí ó, madeirona bem legal, um caminhão de madeira bem legal, tem uma ponta aqui ó, tchau, e tem uma madeira aqui, tem as madeiras aqui, daqui a pouco eu vou vender, esse aqui é minha Scania 111 aí, que eu, que eu, nossa parece 115 aqui ó, escrito aqui parece 115 ó, eu tô com essa 111 aqui, usando ela na carreta aqui de madeira, aqui, é que eu tô plantando uma árvore numa, numa, na parte ali, e eu vou, tô pegando e colocando dentro das carretas pra ficar melhor pra mim, aqui eu tô plantando, olha lá, tá tudo plantadinho aqui, tá colhendo, é aquele meu NL, aqui eu achei, aqui é um NL, e é um carretão que eu achei aí na internet, aqui no, 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 no site onde que eu baixo aqui, é um Volvo NL, só não lembro qual que é, o NL qual que é, não tem, é o 440, é o NL 440, deixa eu ver aqui certinho, acho que eu falo a coisa errada, NH, NH 240, não é o NL não, é o NH 2440, e tem um carretão aqui gigantesco, galera, eu acho que é uns 90 mil, 90 toneladas de cabe nele, não sei certinho, mas é muito grande, é muito legal esse carretinho, eu curti pra caramba ela, vamos ver se dá pra subir lá em cima, aí dá pra subir em cima, olha lá, a lona aqui, sem textura nela, aí, aí pulei só da porta, eita, tá subindo o telhado, mas então, é, tem uma pranchinha aqui atrás com um monte de bagaceiro aqui, de marcas e não sei o que aqui, tem um monte de coisa que eu conheço a da óculos, eu acho que é isso aqui, aí tá tudo certo, é, então, acabou minhas, minhas muda lá de árvore, eu vou ter que pegar um pouquinho aqui, vou pegar as árvinhas aqui e vamos levar lá pra lá, pra poder continuar plantando, eita, aí, pegou, nossa, eu acho que eu quebrei a madeira, olha isso, vou colocar no chão pra pegar certinho, pra dar rolo pra mexer depois, viu, e eu acho que quebrei a madeira, larga, 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 beleza, pegar aqui, eita, não, não, solta, solta, não era tão difícil fazer isso, porque estou errando agora, não, que droga, pega, aí, consegui, apanhando um palete de madeira, eita, é demais, aí, tá bom já, eita, dá um pra frente, isso, vou pegar mais um ali, dá pra pegar os três, esqueci aqui no portão, estou ajeitando ele aqui pra pegar, vamos lá, vou pegar ele aqui então, que eu tenho que dar rápido, se na coleta dele lá enche, eu não peguei nada, não fiz nada ainda, aqui, aqui, abaixo, um pouquinho mais alto, eita, droga, aí, foi, tá bom, dá pra correr aqui dentro, eita, eita, não, volta, quase, capotei minha caminheta, então, só pra ir, vou dar ajeitadinha ali, só pra, só pra arrumar mesmo, e ali vai ter que caber as três, três caixas, aí, foi, vai caber as três caixas aí, vai ter que caber, não é que vai caber, vai ter que caber, eita, esse terreno aqui é difícil, vamos lá, pegou, vamos pra frente, um pouquinho, bater no portão aqui pra arrumar, é isso, vou colocar em cima dessa outra caixa aqui, eita, o daqui não tá travado, vou colocar em cima dessa caixa aqui certinho, vamos pra frente, beleza, foi, largou, ah, caiu, deixa eu trancar esse aqui, aí, do outro lado caiu, aí vai de ponta cabeça mesmo, não tem nada não, aqui um pouco a coletadeira tá cheira, só eu dar uma volta só na, na coisa ali, ali, vou baixar essa coisa aqui, aí ficou, beleza, só vim aqui ó, destrancar e trancar de novo, e tá certo ó, é que eles não saem, vamos levar lá então, deixa eu ver se a coletadeira encheu, encheu, vou pegar o caminhão aqui, o NL, o NH, NL, e ele é um antigo, vou pegar esse NH lá, vai, 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 vou tentar deixar aí, os links na descrição pra vocês tá baixando aí pra jogar, beleza, se eu não lembrar aí, se me lembra nos comentários, que às vezes eu não lembro mesmo aí, que tá deixando, deixa eu ver aqui, aí, vamos lá pegar e levar a caminhotinha, lá para a plantação lá de árvore, e eucalipto, porque aqueles eucalipto que eu tô gordão lá, não vai durar pra sempre não, então, já plantar aqui né, pra ter um, umas árvores pra cortar aí depois, e lá, e aí, como eu tinha esse pedido, não é árvore, só 55 por hora, é fogo em, eita, eita, esqueci que tinha me postado ali, na poça de lama, é, eu tô precisando de uma grana, então, vou vender, porque eu, eu deixo aqui, tô precisando de um dinheiro, então, vou vender aquelas madeiras ali logo, vou ver aqui, aqui é 111, vou ali vender essas madeiras então, vamos lá, vender, porque eu tô precisando de um dinheiro aqui no jogo, e essas cargas aqui, tá bem bonito essa carga aqui, me ri, primeira carga de madeira que eu faço, ok, então, vamos ver quanto vai dar de lucro, a madeira roubada, vamos levar daqui mesmo, de ré, porque lá dentro é ruim virar, então, de ré aqui, porque lá dentro, é meio complicado virar lá dentro, meio chato, oi, passou, 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 quase, deborei demais, pra acertar o caminhão, vou pegar aqui, de Euroflex, que não gira, só pisca, pixel ali, 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 é pixel, sei lá, que coisa é essa, levar a madeira então, vai dar, eu chuto que vai dar uns, uns 40 mil, essas madeiras aqui, uns 40 mil, vamos ver, 40? deu oi, deu uns, 79 mil, por aí, uns 79 mil, uma carga de madeira, daquele jeito lá, tem mais ou menos umas, umas 6, não sei não, tem mais, tem mais ou menos umas 10 árvores ali, em cima do caminhão, cortei pouco, não cortei muito, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, é, doze, umas 12 madeiras mais ou menos ali, 12 árvores, não sei certo, quantas árvores tinha ali, tá, 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 coisa ali, aqui ele tá certinho, então vou deixar esse caminho aqui mesmo, plantar aqui o bagulho aqui, vou chegar o caminhão aqui, vai apertando, já pegar, aí, ele já pega e já continua, no mesmo rumo, beleza, é, tem, eu não sei, eu tava plantando assim ó, eu ia aqui andando devagarzinho aqui, quatro por hora, quatro quilômetros por hora, e plantava, vai ter um jeito mais fácil, que é o seguinte ó, você vai ir e apertando não vê, deixa eu sair do chão, que é melhor, viu, ó, vai plantar meio errado aí, mas, melhor que é mais errado, ó, deixa ele pegar uma velocidade ó, ele vai plantar rapidinho, aí você vem, faz a volta, é o mesmo estilo, da onde você quiser pegar aqui ó, tipo, eu quero pegar daqui, daí você vem aqui, você vem, aperta, deixa pegar uma velocidade, espera sair a árvore né, já saiu mais uma, aí mais uma, e assim vai indo ó, eita, só não pode esquecer muito o tempo, não pode deixar ele erguer demais, porque às vezes fica muito lento pra baixar, entendeu, às vezes não, ele é lento pra baixar mesmo, daí quando, só deixa meio que sair do chão assim ó, já se abaixa, senão vai dar uma treta aí no maligno, já tem três árvores aqui só, vou plantar esse restinho aqui, só essas duas aqui, pronto, vou pegar a caminheta de novo, já vai encher a máquina lá, já vai encher a máquina, então vamos vaziar, esse aqui tem, nove eixos, não peraí, seis eixos, seis eixos, e doze rodas, é a carreta só né, doze, ou conta dupla será de, sei lá, tem seis eixos, só a carreta, e tem nove eixos contando com o caminhão né, vamos esperar a encher aqui, é melhor, a gente encher, vou medir aqui, vou erguer os eixos, abaixar os eixos, pode erguer, o eixo está vazio, e o massa é o detalhe, daqui do eixo galera, vê, ó, o eixo está erguido né, deixa eu ver, é, está erguido, é isso aqui ó, todos os eixos, não é só as rodas aqui abaixo, é o eixo também, olha lá, tem uma leve bugada aí, no negócio de, de suspensão, que ele sobe também, mas o eixo galera, sabe todos os três eixos juntos, junto não, é que ele sobe um, daí vai subir no outro, e vai subir no outro, mas achei bem legal isso aí, até porque esse aqui, não tem que passar no chão, aí, vamos terminar o que a gente está fazendo aqui, também o carro, aí, nossa, parado, ah tá, aí pegou o que estava no meio aqui, e deixou os outros dois, apare aqui perto, e aqui, recarreguei já, tá ligado, vou chegar aqui, eita, aí, você vê aí, vai apertando, é, ver, ele abaixando até, ele chega mais ou menos no alto, assim, sem jogar a terra pro chão, do chão, e lá, aí abaixando, aí vai plantando, vai plantar tudo errado, só que planta mais rápido, melhor que ficar no 4 por hora, até, até enjoado de jogar o jogo, eita, eu erguei demais, aí, e vai plantando, melhor aí, no multiplayer, deve ser muito legal fazer isso aqui, porque daí, você pode, se estiver jogando em 4, 6 pessoas, vai todo mundo fazendo isso aqui, e um só vai enchendo, aí, a gente pega uma carreta daquela bem grande, da, para transportar, enche o dela, enche desse negócio, esse palete em cima lá, e vai trazendo para os caras, ir plantando, aí deve ser bem legal mesmo, da offline, tem que abusar dos, abusar dos bugs aí, bug, não sei se é bug, dá uma vantagem, aqui daí, para a gente, tem que aproveitar disso, vamos lá, esperar acabar de colher lá, mais um só aqui, tem o último paletezinho aqui, depois eu planto mais, eu vou esperar só acabar de colher lá, colher lá, a cevada, esperar acabar de colher lá, vou rebassa esse aqui, acabar esse, aqui está tranquilo ainda, vou encher aqui, passo para frente, pode ser de ponta cabeça, nas árvores, aí, então, o bom é que cada paletinho desse, vem com 20, 20 mudas, dá para montar bastante aí, aqui dá mais ou menos, uma carreirinha aqui, não, como não, dá mais ou menos, uma carreira e meia, dessa plantação, 31, 13, 13, 13, não ia falar 31, mas é 13, essa plantação 13 aqui, dá mais ou menos, uma carreira e meia, dá para ir, voltar metade, igual, ruim de fazer assim, uma carreira e meia, tem certa coisa, e se você ir no 4, 4 por hora ali, você consegue manter bem aí, uma linha, e também consegue manter, uma linha, deixar certinho, uma do lado da outra, tem mais essa aqui, para acabar, mais 6 aqui dentro, depois eu compro mais, termina, termina essa carreirinha aqui, sai, aí saiu, mais 5, eita, esqueci, aí eu deixei, erguei inteiro, ficou uma falhona gigante agora ali, dá mais uma, foi, depois eu busco mais, esse trator aqui, que encheu, ali na cadeia o NH, beleza, vamos chegar ali perto, para descarregar, vamos chegar aqui, mas galera, já vou finalizando o vídeo por aqui, eu vou descarregar aqui, para vocês mesmo, se vocês quiserem fazer um download, dessa carreira aqui, vai estar aí na descrição, se eu achar aí, e colocar, do NH também vai estar aí, na descrição aí também, nos outros modos, se eu achar, eu coloco, porque eu sempre esqueço de colocar, aí para download para vocês, beleza, vai dar o seguinte então, vamos deixar aquele like maroto aí no vídeo, e compartilhar esse vídeo, eita, nossa, eu assustei que tem um bagulho em baixo, esqueci que tem a perguntação, mas compartilhar esse vídeo aí, para eu estar ajudando o canal, beleza, então, até a próxima, valeu e fui!